E vocês valem ouro, o nosso plano deu certo. Ai, jura, frio, é verdade? Verdade, verdadeira. Desde que vocês chegaram aqui, a montanha mudou d'água pro vinho. Aquela ali, ó, sentiu o gordo. Eu fui um gênio trazer vocês pra cá, né? A montanha ficou mordidinha de ciúme de mim. Que de tu, rapaz? Ela é de ciúme de mim. Acorda, Isidoro. Foi de mim. Claro que foi de mim, rapaz. Tu não se enxerga, tu percebe, não, é? Você não enxerga um parma na frente do seu nariz, Isidoro. Rapaz, ela tem ciúme de mim, rapaz. Ela gosta de mim. Mas tu acaba com isso de enxergar um dia desse, cara. Eita, que moleza é essa? Vambora, rapaz. Que moleza é essa? Calma, chica, calma. Eu tive que passar no caixa eletrônico. Deixa eu soprar depois. Agora a gente tem muito o que meditar. O que ele quis dizer com isso? Vocês têm que se conscientizar que vocês são um grupo. Do jeito que tá, não dá, galera. Desse jeito aí é melhor até suspender a apresentação. Não, que suspender. Como é que vocês querem subir num palco, um xingando o outro? Eu nunca vi isso. Professor, foi mal, foi mal. Desculpa, galera. Também não é assim, né? Não dá pra ter uma apresentação com essas trocas que a gente tá, pelo amor de Deus. Ah, gente, vamos parar. A gente só tá piorando as coisas. É isso mesmo. Ou vocês melhoram ou acabou a brincadeira. Eu não tenho nada pra melhorar porque eu não tenho nada a ver com isso. Vocês que se resolvem. Tá vendo só? Todo mundo acha que a culpa é um do outro. Ah, se não dá, gente. Tá difícil, hein? Tá difícil. Ô, professor, tudo bem. Mas na boa, a gente já chegou aqui. Se não rolar a apresentação... Tosseado, Gustavo, vai rolar. Mas com uma condição. Vai, então desrola. Vai. Vocês vão participar de um exercício. Todo mundo. Exercício? Vamos fazer um exercício pra botar os bichos pra fora. Vamos lá. Faz o M50, vai. Rapaz, esse negócio de nova era, mas vende. Vende, que é uma beleza. Senna, que energia é pesada. Escuta, rapaz, escuta o que eu vou te dizer. A gente tem que aproveitar esse festival pra poder divulgar nossa mensagem. Quanto mais gente do nosso lado, mais a gente arruma financiamento pra nossa causa verde. Olha aqui, ó. Eu tô até pensando em vender isso daqui. Você sabe o que é isso? Um energizador transcendental. O que você acha que tem dentro? Não sei. O que é isso? Vento. Vento? Vento. Você já imaginou eu ganhar dinheiro vendendo o vento? Tá vendo? É por isso que eu digo que você é um sábio ínguro. Ô, meu caro Watson. O negócio é o seguinte. Se tem gente pra acreditar em tudo, a gente tem que aproveitar. Os outros que são trouxas demais. Você viu aquela ruivinha? Mais uma que mordeu a isca. Acredito. Como você é burra. Impregnada de energia não gracinha. Aí, gostei de ver. Agora sim, todo mundo botou os bichos pra fora. É, espero que com isso vocês esqueçam as diferenças e passem a olhar o lado bom de cada um, tá? Ah, espera, eu quero participar também. Eu me descudei nos ensaios. Eu me afastei da bomba que eu sou fã. Mas o pior de tudo é que... Eu magoei a pessoa mais especial que eu conheço. Eu nunca mais vou fazer isso. Agora, vocês estão preparados pra estrear o musical. Eita, todo mundo querido pra arrebentar? Que isso, Yasmin? Você tá bem? Ai, Débora, me deu uma tontura. Nossa, eu tô enxergando tudo embaçado. Yasmin, o plano da doença já foi. Já passou a vira página. Não, não, eu tô falando sério. Nossa, tô falando sério, eu vim. Ah, larga pra lá, deixa. Os viários da juventude vai ser um sucesso! Rádio! Rádio! Amor, bus 7. Tchau! 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 Obrigado.